Gente, nós estamos na reta final da eleição municipal e nós temos que reeleger o nosso vereador da educação, o nosso coletivo da educação em primeiro lugar, que é o vereador Celso Gianazzi. E cada voto conta agora, é muito difícil eleger ou reeleger um vereador, é uma votação muito, uma eleição muito disputada. E pra isso a gente precisa, não só do seu voto, mas do seu apoio, do seu engajamento, que você leve a candidatura do vereador Celso Gianazzi, 5789, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares, para a sua escola, para a sua rua, para a sua igreja e consiga mais votos, porque ele tem que ser reeleito com uma votação expressiva pra gente continuar a luta na cidade de São Paulo em defesa da educação pública, em defesa das áreas sociais e de todos os servidores e servidoras. Conto com o seu apoio, com o seu engajamento. Cada voto conta, 5789.